Bom dia galera do canal, galera iniciando mais um vídeo Como vocês viram, eu fiz a interligação do coletor na parede traseira, agora na parede frontal É a parede da frente da caldeira Galera, a gente está com 50% do serviço que eu vou concluir Provavelmente hoje, entre hoje e amanhã eu já finalizo o serviço, sapatos, montagem, soldagem Vai ficar só 4 tubos sem soldado que eu vou ter que entrar por baixo para confiar a câmera que eu vou mostrar pra vocês Galera, eu vim agradecer a todos os inscritos do canal Agradecer você que está fortalecendo, você que está ajudando, escrevendo e compartilhando o seu canal Galera, é um conteúdo de bom coração, é um conteúdo simples Mas é um conteúdo de muito amor, muita dedicação Eu sei que é repetitivo o conteúdo Mas é o dia a dia, a intenção do canal é mostrar o dia a dia De um serviço de montagem de soldagem Então o que acontece? Eu vim agradecer a todos vocês que estão inscritos Aqui tem umas pessoas de má fé aí Que tem uns que... Que estão comentando e tal E debatendo, mas não é a minha intenção Galera, eu vou fazer um vídeo explicativo com relação ao salário Vou pegar os trailerites Vou pegar os trailerites e vou fazer um vídeo com relação ao salário dessa área Explicar como que funciona mais, entendeu? Aí, hoje vai sair, vou mostrar aqui o vídeo decorrer do dia As atividades, entendeu? Aí, mas não deixa eu esquecer que eu vou gravar um vídeo com relação ao salário Enquanto a gente ganha, como funciona, como funcionam os procedimentos Para a gente ganhar esse salário Enquanto a gente ganha, como funciona, entendeu? Vou fazer um vídeo explicativo com relação ao salário Porque já deu muita mais Beleza? Muito obrigado por ter inscritos no canal Segue eu lá no meu Instagram Que é curfim229 Agradecer a todos por ter inscritos Então eu vou virar cano aqui Para mostrar como está a atividade Beleza? Olha aí, no vídeo anterior Quando eu gravei Eu tinha montado aqueles dois primeiros tubos lá Esses dois primeiros Então aqui eu já montei Um, dois, três, quatro, cinco Mais cinco tubos desse lado Depois daquele outro vídeo que eu tinha gravado Eu tinha montado os dois primeiros aqui Agora eu vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Então eu já montei dezesseis tubos Isso falta quantos? Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Faltou dez tubos para finalizar Se eu não me engano dez É Acho que é dez tubos para finalizar Olha a solda dos meninos aí A vontade é o que eu faço A solda que eu estou fazendo é o soldador Estou com três soldador aqui Tem três soldador trabalhando Nesse serviço aqui Por quê? Por que tem três soldador? Porque eu não posso Vai para você ver aqui Como é que é o espaço Espaço é pouco Daria para soldar? Dá Só que como eu sou um cara que é Que eu não quero ver o mal de ninguém Eu estou fazendo Deixando tudo pronto Os meninos Eu monto tudo Eu boto um aqui Um de lá Aí Eles vêm solda aqui Acabou Vem de lá Já montei outro de cá Entendeu? Para não ficar ruim Para a gente soldar depois Entendeu galera? É A gente tem que trabalhar certo Não só pensando na gente Pensando no próximo também Entendeu? E olha o serviço A solda dos meninos Está ficando boa A montagem também Está ficando boa Porque aqui depois Futuramente vai uma Vai uma serpentinha Nesse vão aqui Como quem Se alguém que entende Do vídeo sabe Que aqui vai uma serpentinha Vai uma serpentinha Aqui vai outro Aqui vai outro Aqui é a parte Do super da caldeira Entendeu? E é isso aí Olha lá As bases dos coletor Ali vai um coletor Um coletor Dois coletor Dois coletor Quatro coletor São quatro coletor Que a gente tem ligado Serpentinho assim Ela fica mais ou menos Isso aqui Aí ela entra aqui dentro Que é onde vai gerar o vapor Beleza? Galera Vou pedir para vocês Mais uma vez Se inscreve no canal Me sigam no Instagram Tem vídeo todos os dias Todos os dias Da área da metalúrgica Da montagem industrial Tem vídeo todos os dias No canal Esse canal é especialmente Para montagem Para a área da metalúrgica E o dia a dia de obra Entendeu? Essa é a intenção do canal Eu vou fazer uns Vou fazer uns quatro tubos Hoje aqui Para nós Pedir para um soldador Que está trabalhando comigo aqui Para dar umas aulas De como Puxar a vareta E como pegar Puxar Dar os seus primeiros passos Na TIG Mas quando estiver acabando aqui Eu vou pedir para o soldador Fazer isso para mim Olha o soldador Acabamento de novo E quer que é uma área Que é complicada O espaço é curto E o soldado não está ficando ruim O soldado está ficando De qualidade Entendeu? Ó O serviço de hoje É esse aqui A gente vai A previsão A área Acabei de montar O soldado O soldado não sobe 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 Deixa eu passar aqui A vareta Não importa Ah, mas tá aberto Porque é aqui comigo Vai Não chove a vareta Ela vai fechando Se eu deixar No sul da vareta Quando o soldado estiver Tervando a solda Não tem espaço Eu vou passar para a vareta Beleza? Olha o campo aí Eu montei um tubo de lá E outro de casa O soldador embaixo E o soldado lá embaixo So cute Que é a carnais Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.